E aí galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no Watch Dogs 2, vamos dar continuação a destruir a igreja. É isso mesmo. Vamos continuar dando continuação aí na missãozinha da igreja, né? A gente tem que destruir com ela, que ela sequestra pessoas. Enfim, vamos lá, vamos resolver essa parada de uma vez. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se estão gostando, se esqueçam, deixem um like. Acionem o sininho de notificações e aí percebem os novos sites segunda a sábado. E compartilhem o vídeo com a gurizada pessoal de vocês, que ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver. E, de novo, meu link aí na descrição do meu canal de lives na Twitch. Fechou? Bora lá! Aí, chegamos aqui aonde o Cisco mandou a gente vir, né? Vamos ver qual é que é agora. Cuttino e aí vamos nós. Ah, outro lançamento. Parece que a Galileia anda ocupada. Sou eu, rapaz. Aqui. Jimmy Sisca. É... Tô disfarçado. É, dá pra notar. Uma lindeza, né? Aquele lugar é construído de mentiras. E é hora de se confessar. Cara, Open World 3. Esse é um clássico moderno. Clássico. Desculpa, jovem. Eu não sabia que era tão fã. É, é. É, eu era. É... Acho que eu estraguei tudo, né? Parece ser um tema recorrente. Mas sempre há tempo pra recomeçar. Por exemplo, agora mesmo. Bem aqui e bem agora. Sabe, meu jovem, talvez não seja bem aqui e bem agora. Não sei se consigo voltar lá de novo. Tá, tudo bem. Só me fala o que eu tenho que procurar. Certo. Ah, certo, ok, tá. Então, tem um elevador que vai te levar até o subsolo. No subsolo tem uma sala. Dentro da sala tem tabuletas suméricas antigas que dizem que foram escritas pelo próprio visitante. Não, cara, é sério. E eles... Eles jogam mais sério ainda. Tá bom, cara. Acredito em você. Tá ótimo. Tá. Olha, se precisar de mais alguma coisa, Me chama. Não é melhor perguntar onde fica? Não. Bom, vocês ouviram o maluco. Vambora. Isso aí. Depois de uma longa corridinha, chegamos e vamos começar essa doideira aqui. Saca a arma aí, né? Uhum. Duas chaves pra hackeamento. Tá, pelo visto ninguém me enxerga aqui, então tá de boa. Vamos jogar o nosso drone pra dar uma boa olhada no lugar. Guardas, guardas. Aqui atrás, pelo visto, não tem nada. Guarda, guarda, guarda. Deixa eu acessar... Tem uns carrão aqui, pelo visto, hein? É, tem uns carrão aqui. Deixa eu acessar essa câmera aqui. Deixa eu voltar pro meu drone. Ô, cadê meu drone? Ah, meu drone. Essa câmera aqui de dentro, né? É, é. Mentira que não tem nada que eu possa usar pra hackear aquilo ali. Hum, vou ter que hackear de forma manual, hein. Tá bom. Se é de forma manual, é de forma manual, né? Vamos fazer diferente? O que é o barulho de água? Você tá com as tabuletas? O quê? Sei que você tá me ouvindo. Oh. Ai, que saco. Nossa senhora! E agora? XV 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 Vamos lá. Uh, grana. Aí, olha. Cara, até que por enquanto estou me saindo bem, né? Vamos ver quando começar a folia. Por enquanto está tudo nos confins, está tudo certinho. E agora? Ah, esse lugar é o Fortinox, velho. Como é que eu vou fazer? Acho que o cara não desce aqui, né? Não, acho que ele não desce. Preciso de mais uma chave. E essa chave está aonde? Ou aquela única chave já foi suficiente? Não, aquela única chave já foi suficiente. Só preciso entrar ali agora. Uh-oh. Uh-oh. Isso, isso. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá que eu entro aqui. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos pra lá, vamos pra facilitar a vida aqui. Isso não precisa terminar em violência. É, mas se pre... Ah, o quê? Vamos terminar por aqui, ele conseguiu fugir. Tem que lembrar de fechar as portas sempre. Cara, o problema é que o meu drone... Ou não, acho que eu não vou precisar do meu drone. Ele está saindo. Vai, 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 vaza, 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 vaza. Ah, estão os dois saindo. Ah, que mentira. Precisa dar um jeito de chegar lá, ó. A gente atingido! Putz. Não é o final. Essa parte é chata e eu estou com os caras tudo na minha cola. Cara, se eu conseguir fazer isso desse jeito... Eu vou ser um gênio. Peraí, vai pra cá. Peraí, vai pra cá. Peraí, vai pra cá. Não é o final. Eu vou ser um gênio. Aqui... Não. Esse aqui... 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 Ah... Será que eu vou conseguir fazer isso desse jeito? Vai, 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 vai. Tudo em stealth, tudo em stealth, vai, 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 vai. Eu não acredito, velho. Eu entrei no bagulho no modo stealth, mano. Desbloquei o elevador secreto. Não acredito que acabou de dizer isso. Que foi? É sério? Recebam as boas-vindas ao quinto nível da Nildon. E parabéns pela ascensão espiritual. Obrigado. Dei duro por isso. Que que é isso aqui, velho? Cotini. Caraca, essa missão eu consegui fazer em stealth, velho. Inacreditável. Aqui temos as joias preciosas da Nildon. O alicerce de toda religião. Uma série de tabuletas sumérias antigas. Tem um monte de coisa muito doida aqui, mas olha, isso... Isso aqui é outro nível. O que é que elas não estão no museu? O que dá à igreja o direito de manter isso escondido da gente? Vamos descobrir. Oh, aqui fala para não tocar, mas eu quero muito tocar. Só um pouquinho, vai. Tanta riqueza histórica. Quer dizer, estou tão contente de ser parte de toda essa... não, 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 não. Não, 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 não se foi. Essa é a falsificação. Mas que palhaçada. As pessoas se dedicam à Nildown, pagam milhões só para poder ver isso aqui e elas... são falsas. Falsas como todo o resto que essa igreja promete. São completamente loucas por dentro. Que viagem. Boa. Agora estou melhor. Hora de ir para casa. Tá, né? Vamos vazar daqui. Já peguei a bolsa de... Ah, eu já apareço direto aqui, né? Gente! Gente! Aqui! Contemplem. New Dawn. Ferraram com a igreja. O set decidiu ir mais fundo na questão da igreja New Dawn e só encontrou crimes e corrupção em seu meio. Eles compraram dados pessoais para identificar melhor os seus inimigos. Talvez tenham até um arquivo sobre você. Vamos divulgar tudo o que coletarmos em nossos comunicados. Leia tudo. Confira tudo. Você vai chegar à mesma conclusão que nós. A New Dawn é uma organização criminosa criada para intimidar seus membros, fazer com que eles destruam suas próprias vidas e entreguem suas economias. Mas não acredite em nós. Ouça nosso convidado. Olá! Sou Jimmy Sisca. Você deve ter me visto em vários filmes que fiz antes de passar pela lavagem cerebral da New Dawn e ser forçado a agir de maneira que eles queriam. Quando os meus amigos questionavam as práticas cruéis da igreja, eles desapareciam. Quando eu questionei isso, fui sequestrado e trancafiado. Sabiam que a polícia já está investigando? Quer saber qual é a dessa igreja? O que está atrás da porta número 5? Vou deixar os meus amigos do DedSec demonstrarem. O DedSec revelou a verdade. Faça dela o que quiser. Uau! Pegaram pesado, hein? Ah! Como assim, gente? De nadinha! Ok, agora eu tenho que cair fora daqui. E adivinha? Vou cair fora com estilo. E vai ser com essa máquina. Sente os pipô! E fechou! Missão cumprida, rapaziada! Isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!